O ministro da Partida com Sérgio Silva E eu vou fazer um bom dia, um bom dia, um bom dia. Obrigado. 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 3 3 3 Vamos pra isso Vou deixar isso Vamos para Deus Vamos lá Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos!